E aí meus brôs e minhas brôas, por que eu tô na rua de manhã com cabelo seco, natural, com uma banana de telefone? Vocês já viram aí na entradinha, né, na introdução, que eu vou mudar meu cabelo hoje, vou logo fazer umas mechas, entendeu, mandando papo reto. Recentemente eu passei numa especialista de cachos, né, e aí a gente teve a ideia de fazer umas mechas no meu cabelo de um método natural, que ela tá... que ela elaborou lá, né, eu não sei como ela faz o papado, mas a gente vai descobrir. Eu não quero muito pro loiro, sabe, então eu vou fazer uma coisa mais castanho, mais pro ruivo, mas eu tenho vontade de pintar um dia meu cabelo de vermelhos, então já é meio caminho andado. Aí eu não sei, dependendo do resultado, a gente vai passar, talvez, descolorante em algumas partes pra ficar mais contraste, algumas partes mais iluminadas que outras, mas depende do resultado. E aí é isso, eu tô bem boneca, tô indo pra lá agora, o sol tá de rachar, é 9 horas da manhã, já tomei meu café, fiz uma marmitinha, porque o dia vai ser longo, ela falou que pelo meu cabelo ser grande, a gente vai demorar bastante. E assim, gente, já vou deixar aí pra vocês o arroba dela, da Dani, porque ela é maravilhosa, é um especialista em caixas, assim, é difícil a gente achar salão pro nosso tipo de cabelo, realmente é difícil, sabe? É uma coisa que a gente não vê, e a gente sabe que quem sabe cuidar do nosso tipo de cabelo é quem entende, é profissional pra esse tipo de cabelo, a gente tem que ir em salão próprio pra isso. Aí, ela é super acessível, sabe? Aqui de Guarulhos, de quem for, vale muito a pena conhecer o trabalho dela. Cheguei aqui na Dani. Oi! Maravilhosa, ela que vai cuidar do meu cabelo longe, fazer as fechas, já tem ela aí no Insta, tá? Todo mundo de Guarulhos, vem conhecer aqui, o espaço dela é maravilhosa, e a gente tá fazendo um teste já no meu cabelo. Olha o tamanho. Enorme, enorme, estamos testando. Passando, passando no teste, a gente vai fazer uma transformação. Amanda tá aqui, já realizou mais produto, com a cabela gigante. Com a mais produtos. Gente, a gente tá vendo a parte de baixo aqui. Oi, galera. Mas, gente, ela foi lá esquentar a minha marminha, então, que já vai dar meio um dia, assim, nós já é, né? Mas, enfim, estamos fazendo aqui a cabeça delas. E abriu muito, gente, olha só. O bolo descolores. Tem mais, mexe aqui. Eu não tô conseguindo gravar. Lembra que eu fiz aquela tonalizei de vermelho ainda, mas faz uns três anos já, gente. Então, cresceu muito meu cabelo. Então, tá tranquilo pra fazer as descolorações. Achei que as pontas iam ficar diferentes, mas não ficou. E é isso, eu tô super ansiosa. Lembrando que eu não vou fazer, tipo, mexe as louras. Vou fazer um moreno luminado, sabe? Uma coisa mais caramel. Enfim. E eu falei que a gente ia fazer o babado do método natural, mas a gente descoloriu mesmo. É porque ela vai aplicar um tom, entendeu? Um tom. Um tom. E aí vocês vão ver. Mas, assim, como que tá? Pra vocês virem conhecer, gente, se vocês forem de Guarulhos, vem. Porque é top, entendeu? É top aqui. A gente sabe o quanto que é difícil achar salão especializado no nosso tipo de cabelo. Ela tá com a promoção até o carnaval. Dá as sessões terapia, que é um pacote já com cinco sessões de tratamento pra você. Que é um cronograma já completo. Com mais um tratamento. Então, assim, tá muito em conta. Ou pode ser um corte também. Enfim, tá muito em conta. Estrogonofe, gente, que a gente fez hoje pra mim. Creme de leite sem lactose. Tava com muita saudade. Tava com muita vontade. Então, esses são. Lindo o meu estrogonofe, né? Todo amassado. Ai, gente, eu tô muito ansiosa pro meu resultado desse hair. Um, dois, três e... Gente! Chocada! E aí? Olha que coisa linda. Tá muito bem distribuído. Tá muito, muito distribuído. Tá muito lindo. Ai, deixa eu mostrar aqui. Ele tá super definido, né? Não mudou nada. Porque ela tá pensando. Será que vai dar uma diferençazinha na mistura? Porque é muito lindo. Porque a gente usou volumagem mais baixa. Pra não abrir os cachos. Usando tratamento, definição. Olha só que tudo. Tá muito lindo. E esse por aí tá. Foi assim, gente, ó. Que coisa linda. Vai estar aparecendo aí pra vocês o arroba dela, tá? Pra vocês conhecerem mais o trabalho dela. E é isso. Tá especialista em mechas de cacheadas. E crespas também. Gente, ela desceu lá pra pegar. Mas assim, tô apaixonada. Tava com medo, né? De ficar muito doido. Porque a gente... Eu ia abrir e passar um cobre. Pra ficar uma coisa mais... Mais pro castanho mesmo. Só que eu queria ver o meu cabelo iluminado, sabe? Com esses tons assim, mais mel, dourado. E aí ela atingiu o tom perfeito, perfeito. Ó, tá um mel que aqui pela minha franja dá pra vocês ver que ele faz um contraste muito bacana com o tom da minha pele. Então eu amei. Tá perfeito. Tá perfeito. Vou colocar aqui, ó. Maravilhosa. E aí, amor? Gente, apaixonada. Olha isso. Até parece um roiro, né? Em alguns momentos. Mas faz parte. Porque eu sou uma... Uma camaleão agora, gente. Gente, tá lindo esse tom. Essa cor, esse tom ficou assim, muito... Superou minhas expectativas. Eu amei mesmo esse tom. Amei mesmo. Beijosa. Vou finalizar. Vou finalizar por aqui. Porque senão eu vou fazer duas horas de vídeo só olhando, né? Gente, tá linda, não tá linda? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.